O foco de um quarto de casal é a cama de casal. Existem vários tamanhos e vários modelos. A mais usada é a cama de casal, que tem 1,40m de largura. Um pouco mais confortável que isso a gente tem a cama Queen, que tem 1,60m. A Queen ainda fica apertada, porque a Nina de vez em quando ainda vem a ir para o quarto no meio da noite. Deu uma só pequena, o Eric também não é pequeno. Mais confortável que isso, a gente tem a cama King, que tem 1,90m de largura. E aí, se você tiver um quarto de rei, você tem uma Super King, que tem praticamente 2m de largura. E aí